Já imaginou ser pago por clique para visualizar anúncios na internet? Tudo de maneira gratuita? Já deixa o like neste vídeo agora, pois eu posso trazer mais conteúdos como esse. Pois é exatamente isso que você vai conhecer no vídeo de hoje. Sites gratuitos em que você pode clicar em anúncios e ser pago por estar visualizando esses anúncios. Inclusive, um desses sites, você tem a possibilidade de ganhar até mais de um dólar por anúncio que você visualizar. Mas o primeiro site que você pode utilizar para clicar em anúncios e ganhar cheiro na internet, fazer renda extra, é esse que eu estou te mostrando agora. Nesse site, você vai ganhar dinheiro a cada vez que você está online. Você pode ganhar pontos GPT, que são os pontos dessa plataforma, por fazer tarefas simples, como completar pesquisas, jogar jogos, assistir vídeos e muito mais. Inclusive, clicar em anúncios. Tudo de maneira gratuita para você começar a utilizar essa plataforma hoje. Nela, você encontra pesquisas em que você pode responder essas pesquisas remuneradas e ser pago. Você também vai encontrar jogos em que você pode jogar esses jogos. Também você tem a possibilidade de ganhar pontos rápidos através dessas tarefas mais simples. E também você encontra tarefas em que você pode completar, como baixar aplicativos, testar jogos e outras opções. Como que funciona nesse site para que você possa fazer renda extra na internet? Primeiro, você vai completar alguma tarefa da sua escolha, podendo responder pesquisas, assistir vídeos, jogar jogos e muito mais. Ou clicar em anúncios. Depois, você vai ganhar pontos aqui da plataforma. E a taxa de conversão dela é 5 mil pontos para um dólar. E por fim, você vai ser pago, podendo trocar esses pontos por dinheiro em dólar. Também por criptomoeda ou gift cards. Dessas opções de pagamento, já me conta aqui nos comentários qual é a sua preferida, que eu vou gostar de saber disso. Aqui na plataforma, você encontra ainda a possibilidade de jogar jogos online, sem precisar baixar nada. Para que você possa ganhar mais pontos aqui também. Nesse site também você encontra pesquisas com alta taxa de pagamento de diversos parceiros. E também você encontra ofertas para completar de alguns parceiros, para que você possa ganhar mais pontos. Aqui também você encontra pontos rápidos em que você pode ganhar, completando tarefas mais fáceis. Como assistir vídeos, ver anúncios, trailers, completar captchas e diversas opções, sem precisar investir nada e utilizando o tempo que você tenha disponível para fazer renda extra. E depois você pode trocar esses pontos e sacar através de várias opções de pagamento, como criptomoeda, gift card da Amazon ou dólares para a sua conta da STM. Então para começar, basta você acessar o site, depois vir nesse botão Joy Free Today. Em seguida você precisa criar a sua conta, começando aqui com o primeiro campo, inserindo o seu nome. Depois você vai digitar uma senha para a sua conta e confirmar ela nesse outro campo. Em seguida você digita o seu endereço de e-mail, confirmando o endereço de e-mail válido nesse outro campo. Aliás, nesse primeiro campo você vai inserir o username da sua conta. O seu nome você vai colocar nesse outro campo. Em seguida o seu sobrenome. Depois você vai selecionar a sua data de nascimento, começando aqui com o mês, depois o dia, depois o ano. Utilizando o formato de data dos Estados Unidos. Depois você seleciona aqui o seu país. E como você está vendo nessa lista, eles aceitam registro de basicamente qualquer lugar do mundo, incluindo aqui o Brasil. Depois você insere a sua cidade. Em seguida o seu código postal. Nessa opção você pode marcar para receber e-mails promocionais. Ou caso você não queira receber ofertas desse site, você pode marcar essa outra opção que não tem problema. Depois você vai concordar com os termos e condições e a política de privacidade. E você pode consultá-los nesses links. Em seguida você resolve esse recap de aprovando que você não é um robô. E depois você vai clicar nesse botão para completar o seu registro nesse site. E poder começar a utilizar ele. Depois de criar a sua conta, para começar a ganhar esses pontos. Você vai clicar na segunda opção aqui, Earn Points. E caso você queira, por exemplo, responder pesquisas, é só vir nessa segunda opção, Surveys. Que você vai ter acesso a esses dois parceiros de pesquisas. Em que você pode ganhar pontos respondendo essas pesquisas. Basta selecionar qualquer um desses parceiros e responder essas pesquisas para ganhar esses pontos. Além disso, você já pode responder pesquisas e ganhar pontos rápidos nessas pesquisas em destaque. Ganhando 1.100 pontos por 19 minutos, 200 pontos por 17 minutos e 725 pontos por 11 minutos. Vindo novamente na área de Earn Points e clicando na última opção, Offer Walls. Você vai ter acesso aos parceiros de ofertas. Em que você pode baixar aplicativos, testar algum serviço e ganhar pontos também. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Time Wall. Depois, aqui dentro desse provedor, o Time Wall. Eu posso clicar no botão Get Started. Vou continuar com a minha conta Google ou digitar e-mail e senha. Caso eu já tenha uma conta. Caso eu não tenha uma conta, daí eu procuro esse botão para criar uma nova conta. E agora basta digitar e-mail, senha e confirmar ela. Resolver esse recapture e clicar no botão Sign. Ou ainda continuar com a conta Google, que é mais rápido. Depois de criar a conta aqui nessa plataforma, eu posso clicar em Anúncios. Basta clicar aqui na terceira opção, Clicks. E eu vou visitar esses anunciantes por apenas alguns segundos e já ganhar pontos aqui na Time Wall. Então, eu vou visitar aqui esse anunciante, por exemplo. Resolvo esse recapture. Depois disso, eu só preciso visitar o site do anunciante por 5 segundos para que eu ganhe a minha recompensa. Em seguida, os pontos já foram aprovados aqui na minha conta. E eu já posso ir visitar o próximo anunciante. Clicando no botão View, aguardar 5 segundos e ganhar 28 pontos. Depois, eu preciso sacar esses pontos aqui da Time Wall para o site que eu estou te mostrando. Em que eu ainda vou te mostrar como que a gente faz isso. Além desse passeiro, eu posso voltar aqui na opção Earning Points. Clicar em Overalls. E vou visitar esses outros provedores em que eu encontro diversas opções para fazer renda extra. Mas caso você queira jogar jogos aqui nessa plataforma e ganhar dinheiro, basta clicar aqui na opção Games. Depois eu vou abrir essa primeira opção. E lembrando que eu ainda vou te mostrar essa outra plataforma. Em que você pode ganhar até mais de 1 dólar por anúncio que você visualizar. Depois disso, nessa área de jogos, eu posso ganhar até 496 pontos jogando esses jogos. Para isso, existem diversas opções disponíveis aqui. Por exemplo, Candy Connect, que é inspirado no jogo Candy Crush. Em que eu executo esses jogos através do navegador mesmo, sem precisar baixar nada. E aqui eu só preciso jogar cada jogo desse por pelo menos 30 segundos. Então eu deixo na nova guia aberta por 30 segundos. E eu já vou estar ganhando um ponto por game que eu executar por 30 segundos aqui nessa plataforma. Para ganhar os pontos rápidos que eu te falei no início desse vídeo, basta você vir na opção Earning Points. Depois da terceira opção, você encontra Quick Points. Esses pontos rápidos com tarefas mais rápidas. E aqui eu posso abrir essa plataforma, a Radio TV, em que nela eu encontro vídeos. Em que eu posso assistir esses vídeos. Ganho pontos lá na Radio TV. Depois transfiro para essa plataforma que eu estou te mostrando. E posso realizar o saque também. Essa outra opção aqui, eu posso clicar em URLs e ganhar pontos rápidos. Clicando aqui em Short Links. Temporariamente essa função está desativada. Mas eu não sei se isso é para todo mundo. Então se você está em um país diferente do Brasil, me conta aqui nos comentários. E me fala se essa função está desbloqueada para você ou não. Eu também posso ganhar pontos mais rápido com essa oferta do Honey Game. E eu também posso visitar anunciantes clicando nessa opção. Em que basicamente eu vou visitar sites de maneira aleatória. E ganhar pontos a cada site que eu visito. Aqui basta eu acessar essa página. Depois disso, a única coisa que eu preciso fazer é clicar em alguma caixa nessa URL. Que depois dessa função de autosurfing vai fazer todo o trabalho por mim. Eu vou ficar visitando anunciantes de maneira aleatória. E automática nessa plataforma para que eu ganhe pontos. Daí eu ganho BPTs visitando esses anunciantes. E eu converto 12 BPTs em um GPT de forma automática no meu saldo. Para que eu possa realizar o saque, basta eu clicar aqui na opção Cash Out no topo do site. Em seguida eu posso sacar através de Gift Card da Amazon. Mas não está disponível para o Brasil. Ou eu posso sacar para a Falset Pay. Com mínimo de saque de apenas 50 centos de dólar. Ou 2.500 pontos. Através de Litecoin. De maneira rápida, segura e sem pagar taxas. Basta clicar no botão Adroll. Assim que eu tiver o limite de pelo menos 2.500 pontos. Para que eu possa sacar para a Falset Pay. Depois da Falset Pay eu posso sacar para outra carteira. Assim que eu atingir o mínimo de saque da Falset Pay. E outra plataforma que você pode utilizar para fazer renda extra. Clicando em anúncios e visitando anunciantes. É essa plataforma que você está vendo. Que já possui mais de 800 mil usuários registrados. Eles já ganharam no total mais de 600 mil dólares. Clicando nesses anúncios. E essa plataforma te permite ganhar até mais de 1 dólar. Conforme você está vendo aqui. Ao interagir com esses anúncios. Para isso, primeiro é necessário criar uma conta. Acessando o site. Basta clicar aqui na opção Login. Se você não tem conta ainda. Você rola a tela. Até encontrar esse botão para criar uma nova conta. Depois você vai digitar o username para a sua conta. Escolher uma senha. Confirmar a senha. Digitar o seu e-mail. E depois você repete o e-mail nesse outro campo. Em seguida basta clicar nesse botão. Provando que você não é um robô. Marcar essa caixa concordando com os termos de serviço. Em seguida basta clicar nesse botão. Para criar a sua conta. Esse site ele realiza pagamentos. Através de vários métodos de pagamento. Carteira Pay, Bitcoin, Litecoin e Perfect Money. Dessas opções de pagamento. Qual é a sua preferida? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber disso. Depois de criar a sua conta. Para ver esses anúncios. Basta clicar na segunda opção. E clicando nessa primeira opção. Você vai visualizar anúncios. Nesse momento. Oito anúncios estão disponíveis para mim. Basta eu selecionar algum anúncio desse. Para ganhar BAP. Ou eu posso completar ainda essas ofertas. E ganhar 30 centos de dólar. Ou 3 centos de dólar por esse quiz de um minuto. Ou 15 centos de dólar por essa oferta. Ou 19 centos de dólar por essa outra oferta. Ou eu posso assistir vídeos nessa plataforma. E ganhar pontos nesse site que eu estou te mostrando. Além disso. Se eu voltar aqui na opção de EARNING. Vou abrir essa opção. Click Grid. Nessa área. Eu vou ter acesso a um campo. Com várias opções de clique. Nesse momento eu não estou conseguindo acessar essa área. Pois o site está com um pouco de instabilidade. Mas aqui eu posso clicar nesses espaços. Quando eles estiverem disponíveis. E ganhar até 10 dólares por clique. Que eu der nessa tela. Posso ganhar ou 10 dólares. Ou 100 mil BAP. Que é outra moeda desse site. Ao clicar nesses anúncios. Que eu seleciono nessa grade. Aqui você está vendo alguns ganhadores recentes. Desses anúncios. Esse usuário ganhou 5 centos. Por clicar nesse anúncio. Esses outros 1 centos. Esse outro 5 centos. E aqui todos os dias. Eu tenho 20 chances por dia. De clicar nessa grade. Visitar esses anunciantes. E poder ganhar até 10 dólares. E o nome do primeiro site. É GetPayTo. Em que o link dele vai estar no nosso canal privado do Telegram. E agora eu vou te mostrar. Como que a gente saca pontos da Time Wall. Para esse site. Para poder realizar o saque. Para sacar aqui da Time Wall. Os seus pontos que você ganhou. Com esses anunciantes. Basta você vir aqui na opção de Watch Draw. E automaticamente. Se você fez login. Ou criou a sua conta. Através do site que eu estou te mostrando. Você já vai poder realizar o saque. Direto para o site. Clicando aqui nesse botão. Assim que você atingir. Aqui na Time Wall. Pelo menos 100 pontos. Visitando esses anúncios. E o nome desse segundo site. É P2C Share. Em que o link dele vai estar. No nosso canal privado do Telegram também. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixa o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para você. E eu te vejo no próximo vídeo.